Muito bem, reportagem do 14 News falando das ruas e hoje nós estamos visitando uma empresa muito especial que presta um serviço muito bacana em Botucatu, que é a Elete Informática. O Ricardo Pauletto está aqui, vai falar com a gente como está o mercado, as novidades também que nós temos na área atualmente. Tudo bem, Pauletto? Prazer em falar contigo, tudo certo? Tudo bem, prazer em estar aqui com vocês. Nós aqui de Elete Informática estamos desde 1994, trabalhando na área de tecnologia da informação e realmente é um mercado bastante dinâmico, que está em constante crescimento, inovação, sempre surgindo novas tecnologias e é um mercado que se renova a cada instante e nós procuramos sempre estar trazendo aqui pra Botucatu, pra nossa querida cidade, equipamentos e produtos de alta qualidade que possam atender aos nossos consumidores, solucionando os problemas e as demandas que eles têm nessa área aí. Temos diversas novidades, linhas de computadores gamers, notebooks de diversas marcas e diferentes qualidades, uma linha diversificada de acessórios pra que você possa atender às suas necessidades e temos uma equipe treinada também na parte da assistência técnica e vendedores especializados pra que possam orientar o consumidor na hora da compra, de fazer uma compra correta, bem direcionada, dentro de uma realidade de um ótimo custo-benefício e uma boa sobrevida pro equipamento, que a gente sabe que os nossos recursos estão escassos e é sempre bom podermos estar dimensionando os nossos equipamentos dentro do nosso investimento de uma forma adequada. Muito bem, e eu não fazia ideia do tamanho que a empresa, a gente foi conhecer a parte interna, a parte de concertos e tudo mais, hoje é uma demanda grande também essa parte da manutenção do equipamento. Perfeito, nós temos aqui uma equipe com 17 pessoas, entre a área de vendas e assistência técnica, fazemos todo o suporte pras empresas, assistência técnica avulsa, então o cliente tá com algum problema no computador da sua casa, do seu escritório, do seu comércio, é só entrar em contato com a gente, nós temos um carro que faz a visita até o local para a solução do problema e caso não haja possibilidade de solucionar o problema no local, nós trazemos aqui para o nosso laboratório, que temos diversos técnicos especializados para poder resolver esse problema da melhor maneira possível. Fazemos também as manutenções de celulares, videogames, monitores, impressoras, as manutenções preventivas e as manutenções periódicas e as corretivas também. Então estamos aí a todo esse tempo no mercado e a parte realmente de prestação de serviço e assistência técnica é um importante segmento aqui da nossa empresa. A gente sabe, Ricardo, que essa área de informática é muito ampla, bastante competitiva também. Qual o diferencial da Elet, principalmente, que você coloca para a gente, que faz com que o consumidor venha até vocês, a confiança com a empresa, além de todos esses anos, lógico, o que realmente faz a diferença para a pessoa continuar sendo cliente da Elet informática? É, o principal objetivo nosso é realmente entender o problema do cliente e dar a solução adequada. Isso é muito importante hoje porque existe uma gama, uma diversidade muito grande de produtos e às vezes o cliente acaba comprando uma coisa que não é necessário e que não atende a sua real necessidade. Além disso, nós temos a nossa garantia, o nosso suporte, o nosso pós-venda e temos também aquele trabalho de você poder, à medida que o tempo vai passando, poder reformular o seu equipamento sem que você precise comprar um equipamento inteiramente novo. Isso vai trazer um ganho de capital bom para o usuário, para as pessoas e as empresas que precisam dos equipamentos da área de tecnologia e da informação. Muito bem, então é isso. O eletroinformático, o pessoal quiser chegar até vocês, endereço e telefone. Estamos aqui na Manda de Barros, 1262, no centro de Botucatu. Temos os nossos canais de comunicação, através do nosso site. Nós também temos um site onde o cliente pode entrar, conhecer nossos produtos e fazer as suas compras, que é o www.elete.com.br. Lá tem todos os nossos canais de comunicação e de informação e vocês podem entrar em contato também pelo nosso velho e antigo telefone, que é o 143815 2078. Temos uma equipe aqui pronta para atender e resolver os problemas, pessoal treinado e com vontade de atender bem os nossos consumidores. O 14 News fez questão de vir até aqui, a gente que é parceiro há bastante tempo, e sempre a gente divulgando a eletroinformática. Obrigado pelo bate-papo, pelas informações, que certamente ajudando a população de Botucatu. Obrigado, um abraço. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho sobre a nossa empresa para a nossa querida e amada Botucatu. Obrigado. Bem, essa é a informação diretamente das ruas 14 News. A informação começa aqui.